Música Aqui minha mesa, aqui é o X, aqui é o Y. O que eu vou fazer? Eu escolho um certo X e um X mais DX, escolho um certo Y e um Y mais DY. Isso aqui me definiu uma arinha aqui, que nada mais é do que DX vezes DY. O que eu faço? Se eu pegar o Rho, isso é densidade de probabilidade. Agora, em duas dimensões, é uma densidade superficial de probabilidade. Se eu pegar a densidade superficial de probabilidade no instante T e multiplicá-la por DXDY, o que eu vou obter? Eu vou obter a probabilidade de encontrar a partícula E nessa arinha aqui, que está no ponto XY. Essa é a ideia. Então, isso aqui, de novo, é a probabilidade de encontrar a partícula aonde? entre X e X mais DX e EY, entre Y e Y mais DY. Ou seja, aqui, ó. E, por último, se eu estiver tratando um problema tridimensional, então eu vou ter uma densidade de probabilidade, que é uma densidade volumétrica de probabilidade. Ela vai depender das três dimensões. O que eu faço? A mesma coisa em 3D. Imagino um ponto no espaço, XYZ. Imagino um intervalinho entre X e X mais DX. Y entre Y e Y mais DY. Z entre Z e Z mais DZ. E aí, eu posso construir o quê? A probabilidade XYZT rho disso aqui, vezes o DXDYDZ. Por isso que é densidade. Olha, é uma densidade, então é uma probabilidade por unidade de volume. A hora que você multiplica pelo volume, você obtém exatamente a... Por que eu estou sofrendo? A probabilidade de encontrar a partícula neste voluminho aqui, tá? São os três casos que vocês vão encontrar. Não tem nenhum mais complicado, porque nós não vamos pegar nenhum problema com 10 dimensões, tá bom? Mas a extensão é fácil, não tem nenhum problema. Então, agora, agora eu vou começar a brincar, tá? Eu vou começar a resolver a equação de Schrodinger em situações simples, tá? Todas elas são muito simples, mas situações reais. Então, a primeira situação que eu vou fazer é tratar uma partícula que vai enfrentar um potencial degrau. Um degrau de potencial. Então, antes de eu passar a descrever isso aqui, eu vou fazer o estudo disso aí do ponto de vista dessa situação da partícula classicamente, tá? O que eu estou falando? O que é um degrau? Não estou falando desse degrau aqui. Estou falando um degrau na energia potencial. Então, uma situação do seguinte tipo, tá? Você tem... Então, aqui é meu eixo X, e aqui eu vou desenhar a energia potencial a qual a partícula está sujeita quando ela anda em X. Então, o degrau quer dizer o seguinte, você tem uma determinada energia potencial no lado e, subitamente, repentinamente, a energia potencial muda. Então, essa é a ideia do degrau, tá? O degrau, obviamente, está aqui o degrau. É dado pela linha vermelha. Você, seguindo a linha vermelha que está desenhada aqui, para X abaixo de zero, o U é zero. Então, a partícula está livre, não tem sujeita a nenhum potencial. E para X acima de zero, ela está sujeita a um potencial maior que zero, o zero, constante. Então, por isso que é um degrau. No caso aqui, é um degrau que sobe, quando você vem da esquerda para a direita. Mas, podia ser um degrau que desce, né? Porque vocês sabem que todo degrau sobe e desce. Então, podia ser um degrau descendo, um degrau subindo, não vai fazer diferença, tá? Então, essa é a linha vermelha da função que eu desenhei aqui. É o U. O U está representado como vermelho. E agora, nós vamos fazer o seguinte. Mesma brincadeira, tá? Aqui é zero, aqui, e vai para o zero aqui. E eu vou tratar de uma partícula que tem uma energia E. Suponhamos, para começar, que essa partícula tem uma energia E acima da altura do degrau. Tá? Então, a energia total da partícula é maior do que a energia potencial do degrau do lado de X positivos. Muito bem. Primeiro ponto. A partícula tem energia E, tá? Ela não vai nem perder essa energia, nem ganhar essa energia. Ela tem energia E. Você está tratando só dela. Ela não tem para quem dar a energia, tá? E também não vai perder e não vai ganhar de ninguém. Ela entra e sai com a energia E. Tá bom? Muito bem. Se ela estiver... Vamos pensar do ponto de vista clássico. Clássico. Mecânica clássica. Então, E é a energia cinética mais a energia potencial. Se ela tem energia E, aqui, na parte de X negativos, toda a energia E dela é energia cinética. Mas, claro, o potencial na parte de X negativos é zero. Então, toda a energia dela é energia cinética. Então, se, por acaso, ela estivesse vindo lá de menos infinito, ela iria estar com energia E, e toda aquela energia E é energia cinética. Só que aí ela se aproxima do degrau. Ela se aproxima do degrau e o que acontecerá no degrau? Ela vai passar por lá de lá, mas o que vai acontecer com ela? Ela vai passar para a região de X positivos? O que vai acontecer? A energia E dela continuará sendo E. Mas, se ela... Diga, Gabriel. Vai perder energia cinética? Claro. Repentinamente, naquele degrau, naquele degrau... Isso eu estou falando classicamente, tá? Estou apenas pensando classicamente. Se ela vier do menos infinito até o mais infinito com energia E, enquanto ela está na região de potencial, energia potencial zero, toda a energia E dela é cinética. A hora que ela chega aqui, tem uma mudança brusca de potencial, é uma força infinita, ela é freada. E aqui, ó, isto aqui é a energia cinética nova dela. Aqui, tudo isso era energia cinética. Agora, uma parte da energia é energia potencial, uma parte é energia cinética. Então, ela foi freada. Né? Claro. Perfeito? Ótimo. Então, nós vamos resolver esse mesmo caso agora, pensando em termos de uma equação de Schrodinger. Com um potencial que é zero do lado esquerdo, um potencial que é U0 do lado direito. E eu vou resolver essa equação. Bom, na realidade, eu tenho que resolver duas equações, porque o U, e supostamente, né? Estou resolvendo no caso que a energia é maior do que a altura do degrau. Deixa eu escrever um E aqui. E aqui. Essa altura aqui é E. Então, E supostamente, de saída, é maior do que o zero. Então, eu escrevo a equação de Schrodinger para X negativos com o U igual a zero, né? Então, fica o K1, que eu defini como 2ME sobre H cortado ao quadrado. Escrevi apenas a equação de Schrodinger independente do tempo, porque a parte do tempo, eu já sei que é E elevado a menos I ωt, então eu não preciso escrever a parte do tempo. Vocês veem que é a mesma equação que nós já aprendemos a resolver, tá? E para X maior do que zero, a equação ficou Ψ2, aqui é Ψ1, aqui é Ψ2, com um K2, que agora envolve o zero. Então, claro, aqui era E, aqui é E menos o zero, portanto, o Gabriel tinha razão, porque o K diminuiu. Se o K diminuiu, o P diminuiu, a energia cinética P2 sobre 2M diminuiu. Ela foi freada quando ela passou para o lado direito, para o lado onde tem o zero. Bom, resolver essas equações, nós já sabemos, porque é a mesma, veja, é a mesma equação que eu falei. Lembram quando eu falei para vocês, prestem atenção nesses dois minutos? É a mesma equação, só que numa hora tem um K1, outra hora tem um K2. Bah, até aí, eu sei resolver essa, sei resolver essa, e estão aqui as soluções. Para X negativos, é uma exponencial I elevado a I, K1, X, B, A e B constantes. As constantes na frente. A outra, menos IK1. E a solução para Psi2 é da mesma forma, só para não repetir as constantes, eu fiz C e D, são outras constantes, é uma equação independente. E essa é a solução da função de onda. Para X negativos, essa para X negativos, basta eu multiplicar por E elevado a menos I, ômega T, eu tenho a equação da onda. E o que nós vamos ter? Este termo, que é E elevado a I, K1, X menos ômega T, é uma onda andando do menos infinito para mais infinito, que eu vou supostamente achar que a partícula está fazendo exatamente isso, que ela incide no degrau vinda de menos infinito na direção de X crescentes. Isso porque eu quis. Absolutamente foi porque eu quis. Ela podia perfeitamente ser uma partícula que vai incidir no degrau, mas da esquerda para a direita. Eu que estou admitindo de saída que a partícula vem da esquerda, do menos infinito, e está incidindo. Está vendo a flechinha? É a direção que ela está incidindo na barreira. A onda incidente que você constrói com este termo, com o E elevado a menos I, ômega T, é essa onda que está em vermelho aqui. Esta aqui é a onda refletida, porque ela vai dar menos IK1X no expoente, menos I, ômega T, então ela é uma onda que anda na direção de X negativos. Então é a onda que vai refletir no degrau. Esta parte aqui, que é E elevado a IK2X, com menos I, ômega T, vai ser a onda transmitida no degrau. E esta aqui, na realidade, seria uma onda andando de lá para cá, da direita para a esquerda, na região 2. Esta eu não tenho como interpretar. Então eu vou zerá-la por decreto. Eu vou fazer D igual a zero. E aí eu interpreto assim, olha. Vejam só. Eu interpreto a partícula vindo, eu tenho uma parte da onda refletida e uma parte da onda transmitida. Gente, isso é a situação exatamente análoga à que vocês viram na refração. Exatamente. O que é uma refração? Quando você vai, tem luz, radiação eletromagnética incidindo numa interface entre dois meios. Você tem um índice de refração de um lado, um índice de refração do outro. Vem a onda, ela chega na interface, tem uma parte que é refletida, tem uma parte que é transmitida. Aqui, o que está fazendo às vezes do índice de refração é o U. É o U que mudou. O U mudando é exatamente como se fosse uma mudança de índice de refração. E você tem essa propriedade. A onda vem, incide, na interface, onde está o teu degrau, uma parte é transmitida, transmitida, que está descrita por esse termo aqui, multiplicado pelo E elevado a menos I ômega T. E a outra parte é refletida. É muito interessante. Tá? Então, veja que a partícula pode ser refletida no degrau. Jamais isso iria acontecer classicamente. Eu posso, então, lembrando que as funções têm que ser contínuas, bem comportadas, já que eu quero... Por que elas têm que ser contínuas? Porque se elas não forem contínuas e bem comportadas, eu não vou conseguir definir uma densidade de probabilidade, e aí eu estou no mato sem cachorro. Porque aí eu não consigo interpretar o resultado. Se eu fizer isso, eu posso calcular uma probabilidade de reflexão, né, e uma probabilidade de transmissão. E eu sei que uma parte vai ser transmitida, uma parte vai ser refletida, e a soma tem que dar 1. Então, esses dois coeficientes, que são definidos exatamente em função das constantes na frente da onda refletida, da onda transmitida, e assim por diante, você pode definir e calcular a probabilidade de ter reflexão e de transmissão. E a soma tem que dar 1. Tá. Isso é muito interessante, mas agora vem mais interessante ainda. Nós vamos passar a tentar resolver um degrau, mas não na situação em que a partícula tem energia maior do que o degrau. Não. Muito pior. Uma situação em que a partícula tem energia menor do que o degrau. Yes. Vamos lá. Primeiro, classicamente. Então, vamos apagar aqui. Não, vamos apagar. Primeiro, vamos fazer classicamente. Então, novamente, o U de X aqui, o X aqui, o potencial, a energia potencial é zero aqui, e aí eu tenho o degrau e dá o zero aqui. Isso aqui é o meu zero. E agora, a partícula que vai incidir no degrau, que vai vir vindo de novo a construção, do menos infinito para mais infinito, eu vou supor que ela tenha uma energia, uma energia menor do que o degrau. Então, suponha que ela venha aqui. Do menos infinito, ela vem vindo, vem vindo, vem vindo. Na região de X negativos, toda a energia dela é energia cinética. classicamente, o que vai acontecer com essa partícula? Ela vai conseguir chegar até o ponto zero e acabou. Ela vai voltar. Porque ela jamais poderia entrar na região proibida. É a zona proibida dela. Nessa região, é claro que não pode. Porque vejam, se a energia potencial é U e a energia dela é menor do que isso, ela teria que ter energia cinética negativa. Vocês já ouviram falar energia cinética negativa? Não tem jeito. Então, ela não pode entrar aqui na região de X positivo. Por quê? Porque a energia dela é energia cinética mais o zero. Se isso é menor do que o zero, essa energia cinética teria que ser negativa. então, portanto, essa região é proibida pra ela. Não pode passar pro lado de lá. Yes? Vocês entendem, né? Porque senão, essa energia cinética não tem jeito. Como é que o P vai ser complexo? É uma quantidade de movimento. Não tem como ela ser negativa. Então, isso aqui, se o E é menor que o zero, essa região toda de X positivo é proibida pra ela. Agora, vejamos o que nós vamos obter quanticamente pra essa situação. De novo, é tudo parecido. Só precisa prestar uma atenção. Para X menor do que zero, eu escrevo a equação de Schrodinger, o U é zero, o K1 que tá aqui é 2ME sobre H cortado. É exatamente a mesma situação das situações anteriores. Olha onde é que tá o pepino. O pepino, tá? Se eu escrever a segunda equação da mesma forma, eu teria que escrever um K2 ao quadrado em que apareceria aqui E menos o zero. E como o E é menor do que o zero, esse K ao quadrado iria ser negativo. Então, pra evitar isso, eu reescrevo o K ao quadrado como um K. vocês estão vendo que esse K é um K fresquinho? É um K, é uma letra grega. Mas esse K é positivo. K ao quadrado aqui é positivo. Então, eu explicitei o menos aqui. Eu pus com a mão. Pus com a mão porque em vez de eu escrever aqui E menos o zero, eu troquei o sinal para definir o K como positivo e obter uma equação agora que não é mais igual àquela, é com um sinal trocado. Então, vejam bem. Vejam como é fácil se vocês entenderem a ideia. Se aqui, a solução genérica desta equação foi um E elevado a IKX, IK1X no caso. Por quê? Porque eu derivava uma vez, descia um IK1. E repetia a função. Derivava a segunda, descia outro IK1. Então, I com I dá menos, o K com o K deu K2 e você soma deu menos K1 Psi mais K1 Psi os dois ao quadrado, os Ks somados, dá zero. Mas agora você já tem o menos aqui. Então, você vai ter uma solução que não é uma exponencial complexa. Você vai ter uma solução que é uma exponencial real. e olha que interessante. A partícula vai poder ter uma probabilidade diferente de zero de entrar na zona proibida. Isso é totalmente não clássico, não absolutamente inesperado. Então, vamos ver se nós conseguimos ver isso aqui. Esse ponto é o ponto que está, que eu chamo a atenção para vocês. Eu inverti, vocês estão vendo lá no quadradinho como deveria ser? Deveria ser dois M, E menos U. Mas se eu fizer isso, aquele K vai ficar negativo. K ao quadrado negativo vai dar uma meleca, porque vai ser um K complexo, uma confusão danada. Bom, mas se vocês quiserem complexo, um K complexo vezes o I, Kx também vai dar real. Dá na mesma. Ok. Mas para evitar que fique esse problema do sinal, eu troquei, eu simplesmente multipliquei por menos 1, então em vez de escrever E menos U lá em cima, eu escrevi o zero menos E e essa grandeza vai ficar positiva. Então, explicitamente esse sinal negativo está aqui. A hora que eu resolver a equação, eu tenho a mesma solução na parte de X negativos e exponenciais reais na parte de X positivos. Então, isso é inédito, isso não tinha na física clássica, porque ele não poderia, de jeito nenhum, essa partícula poderia entrar passando para a região de X positivos. É proibido para ela classicamente. Quanticamente, existe, então, uma probabilidade que vai ser dada pelo Psi 2, conjugado Psi 2, tem uma probabilidade dela ser encontrada em X maior do que zero. Está bem, ela decresce exponencialmente, mas existe, tá? Existe. Este termo aqui, eu tenho que zerar. Eu tenho que zerar e vocês rapidamente vão entender por quê. É, porque se eu incluí-lo, ele vai fazer a minha função explodir para o X, quanto mais ela andar para X, maior vai ficar a probabilidade. Vai ser uma coisa que eu não vou conseguir interpretar. Então, eu zero por decreto. Eu simplesmente evito esse crescimento absurdo da Psi por decreto. Faço, ai, gente, faço ele não crescer fazendo o coeficiente dele ser zero. Tá? Então, o desenho me diz exatamente o que eu estou obtendo. esta parte é exatamente a onda incidente que está em vermelho, que está indo da esquerda para a direita. Eu tenho, para ver, é um I elevado a I com um X menos ômega T, né? Da parte temporal. Então, uma onda andando na direção de X crescentes. Esta é a parte refletida, né? Que está em azul aqui e está indo para trás na barreira, no degrau, ela bateu no degrau e voltou. e esta parte é exatamente essa exponencial decrescente dentro do degrau, que, aliás, aqui está decrescendo muito pouco. Quão rápido a exponencial vai decrescer depende desse capa 2, né? Depende, então, do M da diferença de energia que você tem entre a energia da partícula e a altura do degrau. Mas é interessante, ela está em uma região proibida. O próximo passo, assim, posso, então, na realidade, eu já falei isso aqui, a probabilidade dela ser refletida e a transmitida, no caso de energias abaixo da altura do degrau, ela certamente vai ser refletida. Mas o problema é o seguinte, ninguém falou para vocês que ela vai ser refletida no degrau. Ela vem, ela penetra e é refletida. Então, existe uma probabilidade de ela estar no X positivo, mas ela vai ser refletida, porque o coeficiente de reflexão que você calcula vai dar 1. Então, ela não vai transmitir porque ela não pode, não tem onda para o lado direito, não tem onda ali. Então, não transmitiu nada e o coeficiente de transmissão é zero. Tá? Então, o L que está definido aqui é simplesmente um comprimento que ela penetra para a probabilidade decair de 1 sobre E. É um, só para você fazer uma conta quanto, quão rápido decresce essa probabilidade. Muito bem, agora vem a coisa legal. Agora, eu não vou pegar um degrau, vou pegar dois degraus. vou fazer uma barreira de potencial. Tá? Uma barreira, vamos lá, é juntar dois degraus, um que sobe e outro que desce. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer uma barreira. O que que é? Tem um degrau, uma subida da energia potencial e uma posterior descida e volta para o zero. Então, isso é uma barreira. Degrau é só subida, né? É só olhar o degrau que você vai ver. É exatamente o perfil, é só uma subida ou uma descida. Uma barreira é algo que está, tem um relevo, ela sobe e desce. Tá? Então, essa é uma barreira de potencial. Classicamente, classicamente, o que que vai acontecer se a partícula vier com energia E acima da barreira e vindo do menos infinito e indo para mais infinito? A hora que ela está no XA, aqui é o zero e aqui, vamos supor que a barreira tenha uma largura L, tá? Se ela vier com energia menos, de menos infinito, com energia E, toda a energia E dela é cinética até ela chegar no primeiro, no primeiro degrau. aí, o que que acontece? Ela vai ser freada, né? Ela vai andar, continuar andando para a direita, classicamente. Isto aqui vai ser, então, a energia cinética. A energia total fica E. Aqui, todo o E era igual à energia cinética. Então, aqui, ela sofreu uma... Ela foi freada. E a hora que ela sair daqui? Ela vai levar um empurrão e vai voltar a ter a mesma energia cinética que ela tinha aqui. Então, ela vem, freia e sai de novo rápido. Tá? Certo? Yes? Isso é clássico. Isso é clássico. Quanticamente, você faz a mesma coisa. Certo? Agora, você tem que resolver a equação de Chorinha em três regiões, daqui até aqui, daqui até aqui, daqui até aqui. São equações iguaizinhas as que nós já fizemos. Estão aqui, para X menor que zero, eu pus Psi 1 e K1. Para X, entre a barreira, eu pus Psi 2 e K2. E para X, passando a barreira, eu pus Psi 3 e K3. Então, eu resolvo as três. Né? O K1 aqui é igual ao K3 aqui. Então, a mesma coisa, porque a tua barreira é simétrica, ela é zero de um lado e zero do outro. Só tem aquela elevação de potencial no meio, que está exatamente entrando aqui no K2. Então, de novo, eu resolvo a equação, vocês veem que não mudou. A solução é exatamente da mesma forma. O Psi 1 tem uma onda que vai incidir, que é o E elevado a IK1X menos Iωt. Então, vai te dar a onda que está incidindo na barreira. Essa é a onda refletida. Quando você multiplicar pelo E elevado a menos Iωt, você tem a onda que voltou no primeiro degrau. Essa é a onda que passou. Essa daqui é a onda que foi refletida. Refletida onde? na segundo degrau, nesse degrau aqui, na segunda mudança de potencial, de energia potencial. Então, e essa é a incidente. Essa é a refletida, que está em vermelho e em azul. Esta aqui, e esta nem está muito bem desenhada aí. E esta daqui é a transmitida para lá da barreira, depois do L. E essa é o zero porque simplesmente eu não tenho uma outra superfície que reflita para a onda voltar. Então, isto aqui é exatamente a mesma situação de um filme fino que você vê uma onda que está andando no meio, passa um filme de um determinado material. Então, ela tem a primeira interface, digamos, ar-filme. E a segunda interface é filme-ar. É exatamente o que vocês fizeram. Você tem uma parte de onda incidente, uma parte transmite, uma parte reflete. chega na outra interface, uma parte transmite e a outra reflete. É igualzinho, tá? A mudança exatamente, exatamente, a mudança do potencial faz às vezes da mudança de índice e refração que vocês estavam fazendo na refração. Exatamente a mesma coisa. E posso calcular agora a última coisa, essa é interessante. esse é um fenômeno totalmente proibido do ponto de vista clássico. É a partícula chegar na barreira com energia abaixo da barreira. Né? Abaixo. Se ela chegar acima, ela passa a barreira, mas se ela chegar abaixo, aqui, energia abaixo da barreira. Vamos lá, vamos aproveitar o desenho. A barreira está aqui. Meus dotes artísticos de desenhista, eu só tenho boa vontade, mas pendores artísticos não estão vindo. Então, está aí. Agora, eu vou fazer a situação em que a partícula tem energia e menor do que a altura da barreira. A barreira é o zero, era para ser uma linha reta, tá? Melhorou um pouquinho. Então, a altura da barreira é o zero, né? Daqui até aqui é o zero. e o E é menor do que o zero. Classicamente, o que você espera? Se a partícula vier da esquerda para a direita, ela vai chegar aqui, ela vai ser refletida e vai voltar. Você nunca esperaria, se ela vier, se você souber que ela vem da esquerda para a direita, você nunca esperaria encontrar essa partícula do lado de lado da barreira, porque ela não pode passar nessa região. Lembrem-se, eu estou tratando um problema unidimensional, tem um obstáculo no meio para ela, ela vem da esquerda para a direita, encontra a barreira, a barreira para ela é intransponível, classicamente, porque é uma região onde ela teria que ter uma energia cinética negativa, ué, não tem jeito. ela jamais poderia vir do menos infinito e de repente aparecer do lado de lá da barreira. Vamos ver o que acontece quanticamente e nós vamos falar de um efeito que chama tunelamento. O tunelamento é exatamente essa propriedade de a partícula poder aparecer do lado de lá, como se ela tivesse tunelado, feito um buraquinho no meio é claro, estou falando em sentido figurado e em sentido livre, como se ela tivesse furado a barreira para aparecer do outro lado. Ela não poderia classicamente jamais estar do outro lado. Quanticamente ela pode tunelar. tivesse tivesse tivesse